Música O dia será dedicado ao debate sobre o tema. O coordenador do Comitê Executivo Estadual da Saúde, desembargador Martin Schultz, ressalta que a capital gaúcha é a última de uma série de cidades que o conselheiro Arnaldo Rosepian está visitando no país. Ele está fazendo uma rodada de visitas nos estados onde o comitê teve ações positivas e com resultados positivos. O estado do Rio Grande do Sul vai ser o último estado que ele vai percorrer nesta rodada e a intenção dele é, ao adquirir essas informações, replicar nos estados onde, por algum motivo, os comitês não tiveram a repercussão esperada. De acordo com o desembargador, o Rio Grande do Sul é o estado que detém a maior demanda de judicialização da saúde no país. Por este motivo, uma das principais atribuições do comitê é o debate entre as instituições ligadas à saúde sobre o que leva à judicialização. Para isso, todo ano, diversas atividades são realizadas pelo comitê. No ano passado, workshops reuniram servidores do judiciário e de entidades municipais e estaduais para uma capacitação. Um dos fatores principais da diminuição da judicialização no Rio Grande do Sul foi uma mudança de visão da instituição Defensoria Pública, que ela inicialmente entendia que só defenderia os interesses do cidadão se entrasse com uma ação judicial. E nós, com o nosso trabalho junto ao comitê, conseguimos fazer um trabalho de convencimento e, como a porta de entrada das maiores partes das ações é a Defensoria Pública, a Defensoria Pública começou a fazer o que se chama de mediação prévia. Então, o cidadão busca a Defensoria e ela busca fazer o reencaminhamento adequado até ou ao município ou ao estado e, quando da União, encaminha o cidadão à Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública do Estado atende pessoas com renda de até três salários mínimos. Hoje, o Defensor Público tem o cuidado de só ajuizar aquelas ações onde não exista uma política pública prevista para aquela situação. Isso efetivamente racionaliza o sistema e tu acaba ingressando efetivamente só com os processos judiciais naquelas situações em que o estado não está fazendo frente à necessidade do cidadão. Antigamente, e de uma maneira geral, ainda a gente sabe que acontece das pessoas não tomarem esses cuidados profissionais que atuam nessa área, não tomarem o cuidado de verificar se aquele medicamento é fornecido pelo estado, se é fornecido pela União, se é fornecido pelo município e ingressam indiscriminadamente com o processo na justiça, o que acaba abarrotando o sistema judiciário. Segundo o Defensor Público, a maior demanda judicial ainda está relacionada à necessidade de medicamentos, que representam 80% das ações da área da saúde. Na Defensoria, de cada 500 atendimentos mensais, em média 70% são solicitações de remédios. A outra diferença vai para fraldas, vai para internações psiquiátricas, outras demandas, órtese, prótese, enfim. Desses medicamentos, aí sim, nesse total de 70%, eu diria que uns 15%, de 15% a 20% são judicializados. O resto se consegue resolver administrativamente essa situação. São judicializados quais? Aqueles medicamentos que o estado ou o município não tem na lista, que é elaborada pelo Ministério da Saúde para fornecimento gratuito, ou tem na lista, mas não é fornecido para aquele CID da doença da pessoa. O Judiciário Gaúcho é o único no país que conta com um departamento médico próprio. Começou atendendo os servidores nos exames de ingressos periódicos e periciais e depois passou a prestar auxílio aos magistrados nos processos que envolvem saúde pública ou privada. Se viu o departamento médico como uma alternativa que tem sido bastante satisfatória e tem respondido bem essas demandas que estão surgindo. Então, o departamento médico também tem uma unidade pericial e essa unidade pericial tem tido um grande valor para o nosso Judiciário. No último ano, o departamento realizou mais de 7.400 perícias médicas contra as 6.080 realizadas no ano anterior. Em 2015, foram mais de 1.400 pareceres médicos. Este ano, só no primeiro semestre, 840 pareceres já foram realizados. O departamento médico tem dado um auxílio bastante valioso para os magistrados, onde eles são solicitados para dar uma resposta muito rápida e algumas decisões de urgência que demandam de conhecimento médico. Na falta do conhecimento médico, eles acabam, então, solicitando para nós que nós façamos pareceres. Esses pareceres têm sido cada vez mais em maior número e, com certeza, têm dado um grande auxílio para todo o Judiciário Gaúcho. Na área de ortopedia, na área também de clínica e na área de psiquiatria. São as três grandes áreas que nós estamos recebendo os processos e necessidade de pareceres. São cirurgias que nem sempre são urgentes, mas o pessoal está na fila, porque o SUS é demorado, acaba entrando na Justiça para ver se apressa a sua cirurgia. E aqui a gente consegue analisar com os elementos que a gente recebe se há necessidade ou não de uma velocidade maior dessa cirurgia ou se pode ser aguardada sem prejuízo para a saúde, obviamente, do autor da ação. Uma cartilha com a ação de planejamento de gestão sistêmica na saúde foi elaborada com a ajuda de todas as instituições. Ela é distribuída em todos os eventos promovidos pelo Comitê Executivo Estadual da Saúde. Esse nosso trabalho tem um valor até científico, no sentido da tecnologia que nós usamos de promover o diálogo, buscando identificar os problemas e, principalmente, buscando uma solução sistêmica que realmente promova um resultado positivo.